Muito bom, Samuel já voltou. Tia Jéssica vai tirar as pontinhas aqui, porque agora é aula de matemática, né? Bom, agora não é aula de matemática, agora é aula de ciências. Tá todo mundo voltando. Tia Jéssica vai esperar todo mundo voltar. Fiz chamada de todo mundo. Fiz. Ana Luísa voltou também. Esperar todo mundo voltar. Oi? A Ana Júlia tem o dedo também? Tem, só que o dela é rosa. Eu tenho um também. Amanhã eu vou ver se eu lembro de trazer pra te mostrar. Eu ganhei de uma aluna do ano passado. O meu é roxo. Roxo não, lilás. Gente, tá faltando só a Laura e a Valentina. A tia Jéssica vai esperar mais um pouquinho, tá? Sim, amiga. Claro, eu atendi oito, que é uma pizza. Legal. Ó, pra gente começar, abre o livro de ciências de vocês. Lá na página... 66, 66. Livro de ciências, página 66. Tô só esperando ver se a Valentina consegue voltar, porque a Valentina tá demorando um pouquinho. Livro de ciências, ó. Página 66. Vocês vão ver essa foto aqui, ó. Vou colocar aqui na tela. Página 66. Tá todo mundo vendo? Tá vendo a foto? Yasmin, tá vendo a foto? Tá? Samuel, tá vendo também? Pode. Tô. Pode. Laura, a tia Jéssica vai compartilhar agora de novo, que a tia Jéssica tinha tirado. Vamos começar a leitura enquanto a Valentina não volta. Eu vou deixar pra passar o slide daqui a pouco, tá? Tá. Vamos primeiro... Tá, mas compartilhar o quê? Oi? Mas vai compartilhar o quê? Aqui, tá vendo agora? A tia Jéssica abriu. Tô. Ótimo. Essa é a primeira página do nosso texto. Página 66. Aquela hora a Valentina leu. Agora eu vou pedir a Ana Júlia. Ana Júlia, você pode começar a leitura pra tia Jéssica? Os outros a tia Jéssica vai desligar o microfone. Porque aí todo mundo escuta bem a Ana Júlia. Pode ler, Ana Júlia, por favor. Você pode ler ou aqui pelo texto, ou você pode ler pelo seu livro, que você achar melhor. O universo é muito grande. Você já assistiu um filme ao desenhos animados de ficção? Cientifica o mundo da imaginação. Podemos criar muita coisa, mas por enquanto conhecemos pouco do universo. Isso. Então aí tá mostrando, amores, que nos desenhos e nos filmes, a gente escuta falar muita coisa sobre o universo, não é? Inclusive, eu não sei se vocês já ouviram falar, tá tendo um estudo lá em Marte. Tem astronautas mandando naves pra lá, pesquisando. Se lá em Marte, tá fazendo ver se tem água. Então eles estão pesquisando vida em Marte. Então tá tendo um estudo. Mas quando eu falo vida, é no sentido assim, de bactérias. Porque isso também é organismo vivo. Então eles estão pesquisando em Marte. É conhecimento novo, né? Tá fazendo novas pesquisas. Pode falar, Yasmin. Eles também estão dando um contato lá pra ver se tem vida e podem morar lá também. Exatamente. Inclusive, eles mandaram uma máquina pra lá que parece que ela achou vestígio de água. Um pouquinho de água. Então eles estão pesquisando novos conhecimentos. Só que a gente, por mais que pesquise há muito tempo sobre o espaço, ele é muito grande. Pouco a gente sabe sobre ele. É o que tá falando aí nesse texto. Mas o que a gente sabe, a gente vai estudar aqui no nosso livro de ciências. Lê pra mim esse outro parágrafo, Samuel. Os cientistas. Vou abrir seu áudio, Samuel. Lê pra gente, por favor. O quê? Peraí, a Valentina tá chegando. Deixa eu esperar ela. Só um minutinho. Chegou. Chegou, Valentina. Oi, tia. Cheguei. Muito bem. Foi firme, forte e voltou pra aula. Tia Jéssica te esperou pra passar o slide. Tá bom? Antes de usar ele, a tia Jéssica tá lendo o texto do livro de ciências, página 66. Abre aí seu livro. A gente só leu um parágrafo até agora. Abre aí rapidão. Livro de ciências, página 66. O Samuel vai fazer a leitura pra gente do segundo parágrafo. Começando aqui, ó Samuel. Os cientistas sabem que ele é muito grande, no entanto, nunca conseguiram uma prova de que esse... Existe, tem que ter. Outros seres vivos nessa imensidão, além de nós... Nós, olha o acentinho. Além de nós... Planeta Terra. Muito bom. Muito bem. Vamos continuar praticando nossa leitura. Laura, lê pra tia Jéssica, por favor, o primeiro balão. Aqui, ó, do astronauta. Ativa o somzinho aí e lê pra gente. Laura, você tá aí? Laura? Lê pra gente, meu bem. Abre o microfone. Nesse primeiro balãozinho, neste planeta. Lê pra tia Jéssica. Quem? Que ela beijou o balão. Tá ouvindo? Acho que a internet da Laura travou, gente. Então, vamos lá. Ana Luí, ah, voltou. Laura, tá ouvindo? Lê pra tia Jéssica, o primeiro balão, por favor. Primeiro balãozinho do astronauta aí falando. Neste planeta, não há atmosfera. Preciso usar sempre o cilindro de gás oxigênio para respirar. Isso. Agora, esse outro que tá dentro da nave. Lê aí, Ana Luíza. O quarto da terra ou... De fora? O quarto da terra. Ela é vista na cor azul. Isso. Agora, o outro. Lê aí, Valentina. O terceiro balãozinho aqui de baixo. Ativa o som, meu bem? Valentina. Oi, tia. O terceiro balãozinho, meu bem. Lá embaixo. Peraí, tia. Deixa eu só arrumar a tela no meu computador aqui. Você tá conseguindo entrar? Vou parar. Aham. Vou. Vou parar um planeta desconhecido, o que encontrei. O que encontrarei, né? Ele tá se perguntando. Então, nesse textinho, a gente vê algumas coisas. Qual é o ambiente que essa imagem tá representando? Onde que essas pessoas estão? Quem sabe? Pode falar. Pode abrir o microfone e falar. Eu, tia. Pode ser. No espaço. Então, isso. Eles estão no espaço, no espaço. E deixa eu perguntar pra vocês. Os planetas aí, a Terra, eles se movimentam ou eles ficam sempre parados no mesmo lugar? O que vocês acham? Tia. Em volta do sol. Eles giram em volta do sol. Então, você acha que eles estão se movimentando. Pode falar, Valentina. A hora que eu falei pra senhora que eu tava arrumando a minha tela pra ver, por causa que... Todo mundo é na câmera, não tem? No quadradinho, todo mundo. Aham. A gente tava em cima, onde eu ia ler. Outra pergunta pra vocês. Qual desses aí é a Terra? Como que a gente sabe qual é a Terra? Essa. Olhando nessa imagem. Mas por que você sabe que essa daí é a Terra? É. É porque eu já vi um monte de vezes em vídeos, novelos. E qual é o... Como que a gente olha pra Terra e sabe o que que é ela? Qual é a cor que a Terra tem mais forte? Azul. Muito bom. Excelente. Então, agora que a gente já observou tudo isso, a gente vai estudar por meio do slide o que tá aqui na página 61. A gente vai ver primeiro o slide, depois a gente volta pra página 61, tá bom? Olha o que a tia Jéssica preparou pra vocês. Qual a página, tia? Não, calma aqui, ó. Tia Jéssica passou aí pra vocês verem. Tá vendo? Tá todo mundo vendo? Sim. Sim? Tá vendo, Valentina? Tia Jéssica. Oi, Laura. Pode falar, Laura. Essa imagem eu achei ela muito bonita. Achou a imagem bonita? Pois é, vamos estudar um pouquinho sobre ela. Vamos lá. Diferenças entre o dia e a noite. Nesse slide, no próximo, a gente vai estudar algumas diferenças. Aqui, olhando na imagem, a gente consegue já observar, né? Como vocês até já falaram, a noite ela é escura, a gente vê menos as coisas. Agora, durante o dia, o sol ele é brilhoso, a gente consegue enxergar melhor os objetos e as coisas. E aí, aqui tem duas informações pra gente. A primeira é essa daqui, ó. Durante o dia. Lê aí, Laura, pra tia Jéssica, por favor. Durante o dia. Durante o dia, o sol fica visível. Isso. A gente consegue ver o sol. Pode continuar. O ambiente, o ambiente fica calor. Claro. O ambiente fica claro e calor também, tá certo. Pode ler o outro pontinho aqui em cima. Tá. Onde o sol nasce, recebe o nome de nascente. Lado do leste. Isso. Então, esse é o pontinho que vocês precisam gravar. Onde o sol nasce, que vocês já conhecem como sendo nascente, é o lado conhecido como lado leste. Alguém aqui já ouviu falar em norte, sul, leste, oeste? Sim. Pois é. Então, o lado que o sol nasce é conhecido como lado leste. A gente vai ver um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Olha a segunda parte. Oi, pode falar. A mesma que eu estou aqui, tem um mapa. Tem um mapa? Aham. Norte, sul, leste, oeste. Ótimo. Então, vai ficar fácil pra você identificar onde o sol nasce. Procura aí o leste. Tá vendo aí o seu mapa? É onde o sol nasce. E o oeste é onde o sol se põe, que é o que a gente vai ver agora. Aproveita que seu microfone tá aberto e lê aí pra gente. Durante a noite, o sol desaparece e ilumina a lua. Então, a lua, quem ilumina ela e dá essa cor bonita pra ela é o sol. Exatamente. Pode ler do outro lado aqui, o outro pontinho. Onde o sol nasce, quando ele começa a aparecer, é nascente. Onde o sol nasce, quando ele começa a aparecer, é nascente. E quando o sol vai embora, quando ele tá se pondo no poente, é lá do oeste. Então, vamos continuar. Diferenças entre o nascer do sol e o pôr do sol. Ana Luíza, lembra-te, Jéssica, as diferenças. Depende de onde. Tia. Oi. É a camerazinha que tá trabalhando. Você tem que ir lá em cima e tirar os quadradinhos. Vê se você consegue. Tem um quadradinho lá que ele é só uma barrinha. Se você clicar nele, a gente some e você consegue ler. Consegui. Tia, mas o meu somiu. Como que eu faço pra eu voltar aí de novo? Lá em cima, de novo, vai aparecer uma janelinha. Aí você clica nela. Aparece vários quadradinhos. Você clica nela. Tia, não apareceu no meu. Olha que a tia Jéssica tirar o slide, volta. Olha que a tia Jéssica tirar o slide, volta. Vai, Ana Luíza. Pode ler. Depende de onde você observa. Mas, geralmente, o pôr do sol é mais avermelhado. Isso. Atenção pra esse detalhe. O pôr do sol é mais avermelhado. Agora, a gente vai ver uma foto que vai ficar fácil a gente dizer se é pôr do sol ou nascer do sol. Olha aí essa foto. Ana Luíza, o sol tá nascendo ou ele tá se pondo? Com base no que você leu. Ele tá se pondo. Vamos ver se ele tá se pondo? Olha essa outra foto. Qual que o céu tá mais vermelho? Nessa ou nessa? Na outra. Na outra. Então, essa foto é nascer do sol ou é pôr do sol? Nascer do sol. Tá vendo a diferença? Ele vai aparecendo aos pouquinhos. Só que o céu, de manhã, quando o sol tá aparecendo, o céu é mais azul. Porque tá saindo da noite. Olha aqui, ó. Tá vendo a lua? A lua, a noite, tá indo embora e o dia tá aparecendo. Então, o céu tá bem azulzinho. Agora, quando o sol tá indo embora, olha aí. Claro que essa foto é uma foto bem avermelhada, o céu, né? Nem sempre vai ficar assim. Mas é só pra mostrar pra vocês que o céu fica mais laranja, mais vermelho quando é o pôr do sol. Tá bom? Aí, a gente tem essa outra foto. Como saber onde o sol nasce e o sol se põe? Ana Júlia, você quer ler pra gente? A da Júlia? Sim, tia. Lê pra gente aqui, meu bem. O primeiro pontinho. Como a gente vai saber onde o sol nasce e onde o sol se põe? Lê, por favor. Você precisa fazer uma observação, pois isso depende da... Posição? Posição da sua localização. Isso. Então, a gente precisa fazer uma observação. Porque olha aqui essa casinha. Tá vendo que esse verde aqui, ó, que tá escrito sul, é a porta da casa. Se a porta da casa tivesse aqui onde tá a janela, o sol não ia mudar o lugar que o sol nasce. Mas ia mudar a posição que a gente vê, não é verdade? Então, o nascer do sol, pra gente ver ele, depende muito do lugar onde nós estamos. Tem lugares em que nós vamos ver o sol mais forte. Tem lugares em que o pôr do sol vai demorar mais tempo. Porque depende muito da nossa posição. Só que tem uma coisa que não vai mudar. Lê pra gente aí, por favor, Valentina. O segundo pontinho. Você consegue ler aí pra gente? O segundo pontinho? Mais uma coisa? Tia! Ah, tá. Não consigo. Então vai, e a pra gente? Segundo pontinho? Qual? Mais uma coisa é certa. É certa o nome do local que nascimento dos... Sol. Leste, oeste, sol. Não, o local do nascimento do sol. Lens, pontes, oeste. Leste. Isso. Então, onde o sol nasce é leste. E onde o sol se põe é oeste. Beleza, gente? Vocês precisam saber desse detalhe. Desse lado aqui. Oi? Então, o sol nasce desse lado aqui. Isso. E mais pra frente, vocês vão ter uma tarefinha pra vocês observar aí. Onde o sol nasce e onde o sol se põe na casa de vocês. E quais as cores do céu quando o sol nasce. E as cores do céu da sua casa quando o sol se põe. Porque aqui nas fotos eu mostrei pra vocês as cores de outros lugares, né? Vocês vão ver quais são as cores da casa de vocês. Mas isso é daqui uns dias. Agora volta pro livro. Abre lá na página 67. Pode falar alguma coisa? Pode. Pode falar. Tá vendo? Varia muito de lugar pra lugar. Mas tem uns pôr do sols que são muito bonitos. Vamos voltar pro livro agora. Página 67. Vamos terminar a leitura do texto. Tá bom? Abre aí. Tia Jéssica vai ler o primeiro parágrafo da página 67. Que é o que já tava escrito lá no slide. Vou ler pra vocês. Acompanha aí com a tia Jéssica. Durante o dia, quando o sol está visível no céu, o ambiente fica iluminado. Ele faz um movimento aparente de um lado do céu. E à noite ele desaparece, deixando o céu escuro. Que é o que a gente viu naquela foto, né? Sete horas da manhã o sol começou a nascer. Depois ele ficou forte, bem claro. Depois ele foi se escondendo. Mas como a Yasmin já falou, o sol ele não desaparece. Ele só vai iluminar outro canto da terra. Beleza? Agora lá embaixo. Embaixo da foto aqui, ó. Yasmin, lê pra tia Jéssica, por favor. Aqui embaixo da foto. Aqui? Isso. Lê pra tia Jéssica, por favor. Como hoje, pela manhã, o sol surge no céu, no lago conhecido, no fim da... Conhecido como? Nascente ou lago no leste. Muito bem. Pode ler a outra frase. No fim da tarde, o sol desaparece no lado do céu, chamado poente. Oi. Que isso. Só que aí surge as perguntinhas que estão dentro desses balõezinhos. Ana Luísa, lê esses dois balõezinhos aí pra tia Jéssica, por favor. O do menino é o do menino, né? Os dois. Os dois balõezinhos. Primeiro o do menino. Mas é a noite para onde o sol vai. E ali? Pra onde o sol vai? O outro balãozinho. Acho que ele fica onde está a terra que dura. Será? Vamos ver no textinho? Lê pra gente aí. Pode começar a leitura do textinho, Ana Luísa. O sol... É uma estrela em que o diálogo do universo produz luz e calor. Isso. Então, peraí um pouquinho. Além do sol produzir a nossa luz que ilumina o céu, ilumina os ambientes, ele também produz calor. Tanto é que quando o sol não aparece, o dia fica como? Frio. Fica frio. Muito bem. Continua a leitura, meu bem. Até a leitura está muito distante, o planeta terra e a luz e o seu calor chegam até lá. Isso. Então, essa questão aí do sol é muito interessante. Porque se o sol tivesse um passinho pra trás, a gente morria congelado. Agora, se o sol tivesse um passinho pra frente, a gente morria queimado. Então, o sol, ele tá na posição exata. Ele tá no lugar certinho. Porque aí ele nem congela a gente de frio e nem queima a gente de tanto calor. Olha que interessante, gente. Vai, Ana Luísa, pode terminar a leitura. Não tinha. Mas também tem que ficar muito perto e é perigoso, porque ele solta o meteoro. Isso, é o que a gente já tava falando. Pode soltar aqueles raios ultravioletas que podem prejudicar a nossa saúde, né? Então, mas ó, mesmo soltando no lugar exato, a gente tem que usar protetor só lá pra proteger os raios deles. Eu já ouvi falar sobre os ultra-raios violetas. Isso, eles podem queinar, podem produzir câncer de pele. Então, por isso que é tão importante, principalmente quando vai pra praia, pra clube, que tá muito exposto ao sol, colocar protetor só lá pra se proteger. Terminei a leitura, por favor, Ana Luísa. Isso, então a gente precisa dele pra manutenção não só de nós, como também pra manutenção das plantas, dos animais. Quem aí tem cachorro e já observou que cachorro gosta de pegar sol? A minha cachorrinha, todos os piscos que eu vou ver, ela tá lá dentro, tá lá no sol. Tá vendo? Porque o bichinho, ele é inteligente, ele sabe que o sol aquece o corpo dele. Então, gente, o sol, ele é importante não só pra nós, como também pros animais e pras plantas, beleza? Aí, amanhã, a gente vai continuar... Opa, amanhã não. A gente tem um outro textinho aí, que fala sobre uma lenda dos índios. Abre aí na página 68. Os índios... Oi, pode falar. Sobre o cachorrinho, eu já tive um cachorrinho, só que ele era muito gostoso. Ele fazia xixi sempre na perna da minha mesa. Ai, toda hora ele ia pro sol. Ficava a tarde inteira no sol, deitado, dormindo. Pois é. Aqui em casa é apartamento, mas quando eu abro a cortina, a Cacau corre pro sol. Porque o bichinho sabe que o sol é importante, né? Eu não gosto de tomar sol, mas a minha cachorrinha, ela ama. É, mas sabia que um pouquinho de sol faz bem pra saúde? Porque ajuda a gente... Ah, que lindo! Estou com saudade de vocês. O sol ajuda a gente... Olha aí a calória fez, gente. O sol ajuda a gente a produzir vitamina D. E a vitamina D faz muito bem pro nosso corpo, viu? Então, um pouquinho de sol faz bem. Claro que não pode ser demais, mas um pouquinho faz bem. Beleza? Vamos lá. Página 68 tem uma história dos índios de porquê, como que a noite surgiu. Tia Jéssica vai ler pra vocês e vocês acompanham, tá bom? Pode ser? Eu vou ler porque senão não vai dar tempo. Quero todo mundo com o livro na mão. Página 68. E escuta a Tia Jéssica contando essa historinha. Ana Júlia, tá lendo o textinho com a Tia Jéssica? Eu quero ver todo mundo lendo o textinho com a Tia Jéssica. Página 68. Tem jeito da senhora colocar a imagem onde a senhora vai ler no computador? Peraí, vou colocar agora. Peraí só um pouquinho, deixa eu ver se eu consigo abrir ela aqui. Porque pra eu colocar ela, eu tenho que abrir ela aqui no computador. Peraí um pouquinho. Vou abrir. Pronto, agora eu tenho que voltar aqui em vocês e compartilhar ela. Vamos lá, vamos ver se vai dar certo. Tá vendo? Sim. Vou dar um zoom. Peraí. Opa, não é essa que eu quero. É essa. Deixa a Tia Jéssica dar um zoom pra melhorar a leitura. Vamos lá. Vou começar, tá, amores? A lenda, lembrando, amores, que é uma lenda, é uma historinha. Não quer dizer que isso é verdade. Tá bom? É uma crença dos índios. É uma história que os índios contam pros filhos deles. Tá vendo aí na figura? O índio mais velho tá contando pros mais novos essa história. Então, vamos lá. Vou contar pra vocês. As pessoas não precisavam parar de caçar, nem de cozinhar, nem de construir as casas. Pois o mundo estava sempre claro. O sol ia de um lado ao outro, do céu, e depois voltava, sem parar. Ele nunca desaparecia. Gente, pensa. Eles nunca dormiam, nunca descansavam. Aí... Porém, um dia isso mudou. Aproveitando que Tupã, um deus que controla tudo, é dos índios. É um deus dos índios. Tá vendo que tá com letra minúscula? Tupã, havia saído para caçar. Um indígena resolveu tocar o sol para saber como era aquela bola de fogo que iluminava e aquecia todas as aldeias. A gente consegue tocar o sol, gente? Não. E a gente vê que é uma historinha, né? Então, o sol se quebrou em mil pedacinhos e surgiu a escuridão. Tupã não se conformou e juntou os pedacinhos. Mas o sol, remendado, ia de um lado para o outro do céu e não conseguia voltar. Tupã, então, criou a lua e as estrelas para iluminarem a noite. Assim, o sol ia até o poente, mas não voltava. E a lua e as estrelas vinham. Quando acabava a noite, o sol voltava e o dia começava de novo. Então, essa é uma historinha dos índios para explicar como que o sol existia. Fala, Laura, você. Tia Jéssica, a minha mãe, ela falou que existe um planeta que tem quatro luas. É, os astronautas, eles estão pesquisando e descobrindo várias coisas bem interessantes no espaço. Tia Jéssica, agora... Pode falar, Valente. Yasmin? É. Eu faço... Nossa, eu sei fazer o truque assim, ó. Assim. Eu sei fazer em pé. Eu sei fazer... Eu pulo na bicicleta. Nossa. Eu levanto a perna assim, no subjeto, eu falo qualquer coisa. Entendi. Tá bom. Aí a linda está com a truqueira da bicicleta. Tudo a bem com o assunto do sol, né, gente? Então, esse era o testinho que a gente tinha para ler hoje. Alguma dúvida sobre onde o sol nasce, onde o sol se põe, a cor do sol, alguma dúvida sobre o assunto? Tia, posso te falar só uma coisa? Pode, rapidinho. O sol, ele gira em volta da Terra em um dia, mas a lua... Ah, muito bem. O sol tem 18 horas e a lua gira em volta da Terra apenas em 6 horas. Acho que dá 20 para 5 horas. Vocês estão muito inteligentes sobre o sol e sobre a lua e sobre o estúdio. E a Terra demora 365 dias ou 354 dias para rodar a Terra. Ela apenas tem 3 anos. Ela consegue rodar na Terra apenas em 364 dias. Mas, em um ano, ela consegue rodar em 365 dias. Muito bom. A gente vai conversar mais sobre isso nas nossas próximas aulas, tá bom? Isso muda em dia 29 de fevereiro. Tipo, nesse ano tem 29 de fevereiro, mas no ano que vem não vai ter mais. E aí, tipo, já vai dar na sexta, no ano passado. Aí, nesse ano, já vai dar no domingo, tipo, no meu aniversário. Pô, você tá muito inteligente. Parabéns! Agora, pra gente encerrar nossa aula, a gente já separou uma musiquinha, que vocês já conhecem. Vamos dançar? A gente vai dar a aula bem animado. Aí, dançando... Aí, dançando vai dar mais fome ainda. Oi! Oi! Amanhã já? É amanhã, Samuel, o que você falou? No aniversário? Ah, é? É. Se a gente tivesse voltado, então, ia ser um dia depois de voltar pra escola. Tia, sabia que vocês falaram que o primeiro dia agosto... Mas a Dilma não ia completar sete? Ah, é? Fala, Laura! Tia, acontece. Da minha mãe e do meu pai. Vem e fala de novo que cortou a internet. Tia. Vamos fazer a dancinha, senão não vai dar tempo? Vamos lá, Catia Jéssica? Pode só falar um negócio pra senhora? Rapidão, pra gente poder fazer. Sim. Pode falar, Valentina. Eu não vou ter fome enquanto eu vou dançar, porque eu já comi. Eu vi você lanchando. Muito bom, é bom que você tá forte. Agora, quem ainda não lanchou, vamos dançar pra gente ter bastante fome. Então, vamos lá. Tia Jéssica vai pôr. Essa musiquinha, Tia Jéssica passou no... Na última live que a gente teve. Então, alguns vão conhecer. Ela é gigante. A Tia Jéssica só vai passar metade do mundo. Vamos lá. Vou passar. Todo mundo comigo. Descubra as novas faces do poder essencial. Fala no último. Aí, já foi. Já foi embora. Todo mundo junto com a Tia Jéssica. Apagando, eu não quis deixar a gente poder ver o vídeo dele. Vai, tá acabando. Vai começar. Ih, mas começou outra. Já teria ter passado. Pronto, agora vai. Vamos comigo. Se liga, galera. O aquecimento do Léo Merga. Vai, vai, vai. Pula pra lá. Pula pra cá. Pula parado. Só não pare de pular. Vai, vai. Pula pra lá. Pula pra cá. Pula parado. Pula, pula sem parar. Mão pra cima, mão pra baixo. Mão pra cima, mão pra baixo. Pra cima, pra baixo. Pra cima, pra baixo. Roda o braço e bate palma. Roda o braço e bate palma. Roda e bate palma. Roda e bate palma. Agora desce. Desce. Desce, desce, desce. Agora sobe. Sobe. Sobe, sobe, sobe. Agora desce. Desce. Desce, 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 agora sobe, 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 sobe Pula pra lá, pula pra cá, pula parado, só não pare de pular Pula pra lá, pula pra cá, pula parado, pula, pula sem parar Pula de um pé só, roda de um pé só, bate palma de um pé só Faz careta de um pé só, vai! Pula de um pé só, roda de um pé só, bate palma de um pé só Faz careta de um pé só Pula pra lá, pula pra cá, pula parado, só não pare de pular Pula pra lá, pula pra cá, pula parado, pula, pula sem parar Muito bom! Os pipoquinha pularam muito aí, né? Yasmin, ela pipoquinha, pula pra lá e ela tá igual a pipoquinha pulando A Ana Luísa pulou também igual a pipoquinha Agora, enquanto a Yasmin e a Ana Luísa faziam um exercício puxadão A Laura tava só toda glamourosa, observando A Laura, o Samuel, tava tudo observando a gente pulando igual a pipoquinha Amores, vocês gostaram da aula hoje com mais tempo? Sim! A tia Jéssica também amou ter mais tempo com vocês Podia ter mais tempo ainda, tia! Podia ter mais tempo ainda! Podia começar as 1 em ponto e terminar as 5h e 9h É verdade, podia mesmo É verdade, podia ter mais tempo ainda, quando a 1h da tarde Terminar as 7h da noite 7h da noite, foi 7h da noite e eu já tô jantando Amores, o Zoom vai encerrar, nossa aula infelizmente tá chegando ao fim Que a Jéssica amou rever vocês Chama os amigos pra entrar na nossa aula E amanhã tem mais, beleza? Amanhã a gente vai fazer nossas tarefinhas juntos de novo Na semana que vem a gente pode fazer Ah, você quer fazer aula diferente? A gente pode combinar um por semana Cada dia, um dia da semana a gente faz uma coisa E na outra semana faz outra coisa, pode ser? Pode ser Semana que vem a gente... Desculpa, a gente conversa sobre isso então, beleza? Amores, milhões de beijos pra vocês Tia Jéssica tomou a aula Tava com muita saudade, até amanhã Todo mundo, ó Um dia de noite amanhã, hein? Tchau! Agora eu vou lanchar Eu também vou comer, vou lá na escola Ah! Tia Jéssica vai na escola deixar umas tarefinhas de vocês Que a gente vai fazer semana que vem Quem quiser imprimir em casa, pode Tchau!